Liga da Justiça Sombria Guerra de Apocalipse veio para fechar um ciclo nas animações da DC, mas os caras também acabaram deixando abertos alguns buracos, né? Como se não bastasse os problemas que eu já falei no desenho, uma galera da internet descobriu furos de roteiro. Tem coisa ali que não faz sentido, e eu vou mostrar porquê. Ei Nextrunks, Peter aqui. Galera, vamos lá, quando eu falei na minha análise que o filme não explicava como o Darkseid teve acesso a reunião da Liga da Justiça, pessoal nos comentários foi rápido para explicar, o Ciborgue era o X9 por causa da tecnologia da caixa materna, ok, bem mole ali, podia ter falado aquilo na análise, então fica meio pedindo desculpas para vocês, vida que segue. Mas assim, o filme não é perfeito e outras pessoas encontraram outros furos que vão desafiar você que está aí. Será que você vai conseguir achar alguma explicação para isso, ou os roteiristas dessa vez comeram mosca? São assim, são 5 falhas na trama e eu quero todo mundo pensando comigo nessas também, vocês me ajudaram naquela análise, quero ver vocês agora, vamos lá. Só que antes, para ajudar, dá aquela força, clica no joinha, vocês são demais fazendo isso. Aliás, vocês têm ajudado muito esse canal, eu só tenho a agradecer pra caramba, estou quase chegando a 10 milhões, falta muito pouco, menos de um mês estou chegando, provavelmente se você está vendo esse vídeo um pouquinho mais para frente, você já deve estar me vendo com 10 milhões, então já quero agradecer, agradecer para você que está aí no futuro, não é verdade? Obrigado de coração por isso, vamos seguir. Assim galera, na trama o Batman acaba sendo corrompido pelo poder Darkseid e assume o comando das fúrias e do ciborgue a partir da cadeira Mobis. Ele é tipo um operador de drones, só que os comandados dele acabam fugindo do controle, a Mulher Maravilha se liberta com o próprio laço da verdade, o ciborgue é solto pelo John Constantine e por aí vai, só que o Batman não nota. Assim, não tinha um sistema rodando avisando quem está online e quem não está? Ninguém pensou nisso, o cara está sentado na cadeira Mobis, e o bagulho só serve mesmo para relaxar o popozão? Os roteis querem que eu acredite que o Batman, o Batman, não tinha um plano para evitar perder o controle? O cara inventou o irmão olho, é o maior paranoico do universo e não sabe o que está acontecendo, é o corno desinformado ele? Olha, numa história normal o Batman teria um plano reserva ou fingiria que não sabia de nada, para pegar todo mundo de surpresa, isso ele faria com certeza, aqui ele só deu mole mesmo. Falando em ciborgue, o herói virou uma espécie de sistema de segurança de Apokolips, com o controle total dos portais de teleportes das caixas maternas, é assim que o Darkseid é derrotado, o ciborgue vira casaca contra o vilão, teleporta os parademônios para fora da terra e bana em geral. No mesmo esquema ele teleporta a equipe do John Constantine de volta no final, o cara manja nos teleportes, bacana, vamos seguir, então me responde, por que ele não salvou a Louis Lane e a equipe de rebeldes dela? O time inteiro explodiu na torre Luton. Ah, mas se a Louis Lane não tivesse morrido, o Superman não tinha quebrado a influência do Triton. Você jura que foi esse o pensamento do ciborgue? Se foi, o Vitor Stone é um tremendo de um amigo da onça, um aliado desse é melhor nem ter. É óbvio que o roteirista forçou a barra para a Louis Lane morrer, só faltou explicar como ela não foi teleportada. Sabe outra pessoa que poderia ter tirado a Louis Lane e toda a turma dela daquela situação? John Constantine. Ele também tinha capacidade de abrir portais de teleporte místicos. Ele podia ter salvo todo mundo. Aliás, a missão inteira de invadir a torre do Luton era de necessário. A galera foi ali para ser teleportada para invadir Apokolips. O Constantine poderia ter aberto um portal direto para o planeta do Dark Side. Pior ainda, o filme inteiro podia não ter acontecido se o John Constantine tivesse teleportado à Liga da Justiça no começo. Ele não faz isso, a equipe vai de nave para lá e é emboscada. Se chegasse no teleporte, podia ter pego o Dark Side de surpresa. De pijaminha, entrava de pijaminha, tomando sopinha. Mas não! John Constantine usa o teleporte quando o roteirista escreve que pode. Aí fica complicado, tá difícil me ajudar. O maior poder do Constantine no filme não são os portais mágicos, não são os feitiços, é a lábia. Com o lábia ele conserta qualquer coisa que precisa funcionar, mesmo que não tivesse quebrado. É o que eu vou te mostrar nos próximos dois furos. Quando as máquinas do Dark Side estão perfurando a crosta terrestre para extrair magma, o Constantine faz uma viagem astral até o Congo. Ele está ali para convencer o monstro do pântano a ajudar. Para variar, o elemental está pouco se lixando lá para o assunto dos homens. Isso já virou meio que um clichê com o personagem. E assim, eu entendo isso. Até que o Constantine mostra que as perfuratrizes estão ferindo a Terra, estão destruindo o verde. Aí não pode. Mexeu com o cara, mas falou que mexeu com o brócolis, mexeu com ele. Sério isso? Tem que vir um cara lá da caixa prego para mostrar a destruição para o monstro do pântano? Ele não tem ligação com a natureza? Ele não teria sentido, sei lá, as florestas pegando fogo, o solo sendo devastado? Os caras estavam destruindo geral, literalmente, do lado do monstro do pântano. E o elemental, o guardião da natureza estava dormindo, o mundo todo sendo devastado e ele não viu nada, não sentiu nada. Que guardião é esse, minha gente? Demite esse cara, põe outro, põe um brócolis ali. No final de tudo, como eu já comentei na minha análise completa lá do longo da animação, está aqui minha análise completa, né? É o Flash que salva a história. Todo aquele drama, todas aquelas mortes, todos aqueles personagens que a gente acompanhou, não são nada. É o Flash que tem que resolver isso, resetando o tempo. E quem convence o cara? John Constantine. Mas, tipo, precisava mesmo convencer o Flash? A Terra foi pro saco. Morreu gente pra caramba, morreram amigos do Barry Allen. O Darkseid governa geral. Em todo aquele tempo, o Flash nunca pensou, nossa, deixa eu resetar o tempo aqui rapidão, né? Ele já fez isso por muito menos antes. Ah, Peter, mas ele estava lá traumatizado pelo Flashpoint, ele jurou que não mexeria mais com o tempo. Então tá, o cara deixou tudo aquilo acontecer porque estava boladão, mas não era muito boladão, vamos combinar. Chegou um cara que ele mal conhece e convenceu ele de mudar de ideia, né? O mais irônico é que esse trauma deve permanecer, porque assim, mesmo depois que ele reverteu o ponto de ignição, o Flashpoint, o Barry Allen continuou com lembranças daquela realidade. Resetando tudo agora, é quase certo que ele vai manter de novo as lembranças da Guerra de Apokolips. Mas sempre tem um renascimento pra ajeitar as coisas, não é mesmo? É óbvio que o universo de animação da DC não terminou aqui, óbvio. Esse não é o último capítulo, como os caras vêm anunciando, isso é marketing. Quem lê quadrinhos sabe disso. O universo ficou bagunçado? Ficou. Mas a DC é craque nisso, galera. Bagunçou? Hora de reboot, sem dó nem pena, acabou. Mexeu em tudo, fez uma sopa lá, reboota isso aí. O universo de animação da DC vai continuar, e isso é bom. Eu só espero que retorne com menos furos e com a dublagem original. É pedir muito? E aí, o que vocês acharam? Vocês explicam esses furos também? A bola agora tá com vocês, hein? Fazei pra você. Vou ler os comentários, vou ler os comentários de todo mundo. Obrigado por mais um vídeo, vocês estão ajudando demais o canal. Se inscreve aqui pra vocês não perderem os próximos vídeos. Porque o que tem nos próximos vídeos pra você me convencer, PT culinário? Não! É super heróis, anime, cinema no geral, review de filme, vazamento, trailer, tudo o que você gosta pra dar uma colorida no seu feed aí do YouTube. Obrigado de coração, tamo junto sempre, até a próxima, fui!